Beleza, bora pra mais um vídeo. Eu sou o GR e hoje vamos jogar um pouquinho aqui de The Outer Worlds. Eu espero que esteja gravando tudinho. Bora lá. Bom, Outer Worlds é um RPG de tiro que é desenvolvido pelo mesmo produtor dos primeiros Fallout, cara. Então, tipo assim, tu vê que isso aqui é a cara do Fallout. Olha a cara do Fallout. Em resumo, a gente é basicamente um trabalhador comum que chegou, não estava indo para um lugar chamado Bonanza para arrumar o trabalho, só que no meio do caminho, a nave deu problema. E o cara deixou lá para todo mundo morrer. Aí chegou um cara para resgatar a gente e ele quer que a gente salve todo mundo. Basicamente, isso é a nossa missão. O nome do cara é o Finesse. O pessoal diz que ele é inspirado no Rick, do Rick Morin. Só um detalhe rapidinho que eu achei maneiro. Esse aqui, eu sou o capitão dessa nave, né? Eu consegui a nave do outro cara. E bacana que tem os fêmeos, sabe? Das coisas que aconteceram aqui na nave. Uma coisa que eu acho bacana na nave, que eu acho muito maneiro, é a tripulação, cara. Cara, toda vez que tu passa no meio da tripulação, tu vai ver, ó. Eles estão aqui, ela está treinando o tiro. Isso é muito maneiro, cara. Tipo, tu vê eles conversando. Ao invés de estar aqui, eles estão conversando, eles estão brigando. Aqui é o meu robô. O que eu estou fazendo aí, cara? Ah, ele é o robô de... Ele é o robô de... que lava. Um dia desse, eu estava andando pelo mapa, né? Aí tem um lugar chamado que é Pico do Diabo. Aí o cara falou assim, eu não entendo por que esse negócio se chama Pico do Diabo. Aí eu parei e olhei para o local e era um tipo do diabo, sabe? Tipo, é muito bacana, cara. Tipo, os caras comentando contigo. Às vezes a gente está falando sobre futebol, está falando sobre jogo, etc. O jogo, basicamente, ele é dividido por planetas. Dentro das regiões do jogo. E aqui nós temos o nosso computadorado, que ajuda tudo. E a gente tem, por exemplo, vários locais aqui. Aqui é a nossa nave. É o... na verdade, ela fica em qualquer lugar. A2, o laboratório do Finnes, a vanguarda. Onde é que, tipo assim, o... Como eu posso chamar vanguarda? É o ponto de troca, sabe? O ponto de troca. Tem vários lugares aqui que eu não explorei. O Tartar, eu não fui. Esse lugar aqui eu não fui. Nem sei se dá para ir, por falar a verdade. Nem sei se dá para ir. Eu acredito que dá. Minha missão está aqui na vanguarda. Mas eu acho que se eu for aqui na vanguarda, não vai ter muita coisa para explorar. Também não vai receber muita coisa para fazer aqui. Então bora ir a outro lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui para fazer uma missão para vocês. Aqui nós temos a seleção básica do... do... do jogo. E que nós também podemos escolher o personagem aqui. Já é uma evolução gigante dos jogos da Bethesda. Cada personagem, ele me dá uma coisa a mais. Por exemplo, o Sam me dá atividade ação. Só que ele é muito bom de combate. O Alex me dá de hack. Eu vou usar ele. A Pavart me dá engenharia. A Nioca, eu não lembro o que ela me dá. Eu tenho que dar uma olhada. Esse aqui, o Félix, me dá persuasão. E aí ele me dá medicina. Eu vou com esses dois aqui. Eu adoro ver esses dois aqui conversando. Às vezes eu falo de jogo, não sei o que. Eu dei teleporte aqui para o ponto próximo aqui do local que a gente vai. Para a gente dar uma olhada no mapa. É muito maneiro que toda vez que a gente passa, a gente dá uma olhada na biologia dos bichos. Tu vê outras pessoas falando. Por exemplo, ali, se eu mostrar aqui para vocês a Ellie. Se você ver nem o ponto da cabeça dela, tem um negócio que ela quer falar comigo. Ela tem uma coisa importante. Bora lá. Então, nós vamos simplesmente marchar direto para o Byzantium e adquirir alguns químicos raros raros que está embaixo da cabeça do bicho. Eu certeza espero que você negociou por um apoio com esse cara de Phineas. Uh-huh. Claro. Everybody's got an angle. I'm just wondering what yours is. Precisa ter o fadam bem para a Colôngia. Colôngia, eu só quero ajudar. I knew a doctor like him once. He had a patient complaining of ankle pain, so he amputated the man's foot. Wasn't even the right one. Point is, good intentions don't count for shit. And nothing's more dangerous than a crusader with a cause. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? I hate to say it, but the right thing rarely pays well. The boards put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people, the ones at the top, anyway. In the second half, I'm not sure how to take care of your own business. Is not enough for your help. I feel like what you're paying the price of your own business. And if you're paying for your own business, a $000. If you're paying for your own business, you're paying for your income. The day of the price of your planet, it's your greatest advantage. The highest is not enough for your own business and you're paying for your business. The highest is about $500. I'm not gonna pay your money for it. No situation like this, you're paying for it, I'm not gonna pay for it. Resumo, resumo, resumo. O que tá acontecendo aqui é que eu tô querendo ajudar. Esse Finas, que eu falei que é o inspirador do Henrique, ele nada mais é do que um... Ele é um contrabandista, ele é procurado por conselho. Então eu posso entregar ele a qualquer momento do jogo, sabe? Eu não sei o que aconteceria. Tipo, bem no começo do jogo tem como entregar ele. Cara, eu tô indo pra uma pedra, não tô conseguindo. Eu trouxe o planeta que é basicamente um planeta de monstros. Eu tô querendo ele pra pegar uma arma, acho que é bacana fazer uma missão assim. Só que eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo de uma forma absurda. Gente, se vocês forem jogar, é que o personagem de vocês vão evoluir. Vocês vão botar uma arma no 100. E vai ignorar 100% da armadura. Cara, isso aqui destrói monstros. Eu nem... Eu usava stealth, nem uso mais stealth. Olha só, tem um bicho aqui. O bicho que eu chego aqui, eu só conserto meu tiro e dor nele, já foi, mano. Aí tem outro bicho aqui, olha, eu conserto meu tiro e já foi. Esse bicho que era pra ser forte, ela vai morrer, cara. Também uso o DDD, que é Dilatação Temporal. Não sei o que é o outro T. Cara, é muito. Tá muito easy o jogo, tá easy demais. Não sei o que eu não sei. Tá acabando, tá bom. Um pouquinho. Cara, eu buguei demais o jogo. Aí tem um bicho que eu me matava pra conseguir matar ele. Tá muito isso, tá muito isso. Depois que eu botei isso. Olha que eu botei um jogo muito difícil, tá? E, então, falando um pouquinho do cobagem do jogo, ele tem outro tipo de arma. Pistola, arma longa, pesada. Cara, arma longa é mais variada. Ele tem quatro tipos de dano. Dano normal, que é esse negocinho aqui. O dano de ácido, o dano de plasma, o dano de choque e o dano de raio in. O raio in é um raio gama. Ele ultrapassa a armadura, só que ele caiu o dano pela metade. Esse aqui é o raio de plasma. Ele é bom contra a armadura. O de choque, ele é bom contra a mecanoide. E o ácido, ele é bom contra a armadura também. Ele é bom contra a armadura. Me dá dano. Ele é tipo o poison do jogo, se é o... Acho que eu já vi aqui, cara. Acho que ele já matou. Eu tô vendo nenhum bicho aqui. Cara, é muito maneiro que o jogo... A ambientação dele é toda única. Esse planeta aqui é o planeta que ele é o mais hostil em relação a bicho. Ele é um dos planetas mais difíceis, cara. E eu consegui dar um jeito de uma burada, eu peguei e saí correndo. Entrei nele e dá pra upar bacana nele. Porque cada bicho que tu mata é mil pontos de XP. Mas eu tô sem bicho aqui e fica formando bicho aqui e dá pra evoluir bacana. Eu tenho uma bucadinha no jogo sem querer. O jogo... Tô sobrecarregado. Quando eu tô sobrecarregado, eu posso vir aqui. Aí tem o sistema do jogo. É a pena falar um pouquinho aqui sobre as habilidades do jogo. Então, nós temos aqui o tipo de combate. Arma branca. Tem aqui evasão, que eu posso dar um pulo pro lado. E bloqueio básico. Eu posso dar persuasão, mentira e intimidação. Cara, em todos os jogos do VT, até o próprio Fallout, que é o melhor de todos em termos de RPG. Esse aqui é o que tu mais usa é persuasão. Tu pode persuadir o cara pra quase tudo. E isso ajuda muito. Então, se tu quiser fazer um cara de persuasão, vai ajudar muito o combate. Tu vai evitar pessoas, etc. E aí, zigueira e futividade, como eu falei. Eu tava jogando um pouquinho de zigueira, mas chegou um momento que nada. Aqui, é pra hackear os problemas em casa, é pra abrir as portas. Medicina e tecnologia, pra abrir e melhorar, tipo, realmente, seu personagem. E a sua liderança também é pro combate. Algumas situações ajudam. Beat. Beat é o dinheiro do jogo. Aqui não tem nada, cara. Eu vou pular de lugar alto, eu vou levar dano de queda. Eu já levei muito dano de queda. E aí tem o straight do jogo. Só que o straight do jogo são mais se você usar. Então, por exemplo. Tá jogando. Aí tu leva muito dano de gorilas, porque são os primatas. Aí, se tu ficar com medo dos primatas... Nossa, tá trabalhando pro jogo, galera. Eu preciso desculpa. Se tu ficar com medo dos primatas... Aí tu pode ganhar um ponto de habilidade. Isso é muito maneiro. Tu pode ter medo de altura. Se eu pular muito... Eu quebrei minha perna. Já quebrei minha perna várias vezes, diga-se de passagem. Nem vou. Diretoção temporal, headshot. Aí o cara vai ver ali. Diretoção temporal, headshot. Eu buguei o jogo, cara. Eu realmente buguei o jogo. De uma forma absurda. Headshot. Headshot. Nossa, errei mesmo. Vai lá, galera. Mata o cara, hein? Cara, eu buguei de uma forma tão absurda, velho. Que eu tô com... Tipo assim, cara. Combate já dá mais dificuldade. Que eu tô com... É o último. Nossa, destruí-lo, caramba. Ele é um mega canídeo. Nunca nem vi esse, velho. Vou me abaixar aqui. Esse que eu tô no matinho. Tô suspenso. Aí eu dou uns danos no bicho que eu posso subir pela diretoção temporal. Então ele tá cego e ele tá com a armadura. Dependendo de onde eu atirar, eu vou cegar ele. Eu vou desnortear. Eu vou incapacitar. Bora incapacitar pra evitar que ele saia correndo. Eu tô aqui, capítulo. É um bom trabalho. Isso que eu nem disse, são tipo os cachorros do jogo. Ai, eu bati a... Eu bati a perna. A perna tá batida. Fiquei na dúvida agora. Bastado. Fiquei nada. Nem pulei alto. Eu tinha um minuto aí. Fingi, fingi que eu tô com uma dificuldade aqui no jogo. Fingi que eu não chego aqui, uso meu DDT e dor na cabeça do cara e já mato. Fingi que eu não vou explodir isso aqui, eu não... Ah, levei dano. Nossa, eu nem... Não, não levei dano. Pera aí, cara. Tô com medo, tá? De... Eu ganhei um... Eu ganhei... Acho que eu ganhei um ponto aí. Mais alguém? Não. Quanta dificuldade. Bom, por enquanto isso aí. Se você gostar, clica no gostei, cê é um canal para o vídeo. No próximo episódio, galera, a gente continua. Vê, não, pera aí. Vai morrer. Tu vai morrer também. Tu vai morrer também. Tu nem acordou, já morreu. E tu morreu acordado. Eu espero que os outros lugares sejam mais difíceis que isso. Porque esse aqui, meu Deus, é verdadeiro. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Bom, acho que por enquanto isso aí. Se você gostar, clica no gostei, cê é um canal para o vídeo. E a possibilidade continua. Esse aí, eu falo pra vocês. Ai, cara. Eu realmente buguei o jogo, cara. De uma forma ruim, cara. Tchau.